A primeira mulher a denunciar o ex-médico Roger Abdel-Massi enfrenta uma nova batalha, agora pela própria vida. Vana Lopes recebeu a notícia de que um câncer de mama se espalhou para os ossos. Ela vive hoje em Portugal e recebeu o Domingo Espetacular para conversar sobre mais esse capítulo de uma história cheia de lutas, drama, persistência e coragem. Uma mulher corajosa, combativa, que não se deixou vencer por um homem poderoso. Eu tinha medo. Às vezes via passar um jaleco branco e já... meu coração disparava, era pânico mesmo. Então eu não tinha outra alternativa, eu tinha que pôr ele na cadeia. E hoje enfrenta um inimigo ainda mais forte. Há dois anos atrás tinha um câncer de mama e já estava na fase de recuperação. E aí eu descobri que estava com câncer nos ossos. Vana Lopes teve a vida marcada por um dos maiores escândalos das últimas décadas. Ela foi a primeira vítima de estupro a denunciar o ex-médico Roger Abdel-Massi. Ela vive aqui em Portugal há oito anos. E esse triste episódio, né, Vana, já aconteceu há quase três décadas e agora eu acabei de falar o nome desse ex-médico. Como é que é hoje ouvir o nome de Roger Abdel-Massi? É muito difícil. Ele é um estuprador em série. E eu sou uma vítima que sofri muito e sofro sequelas dessa violência. Abdel-Massi foi um dos maiores especialistas em reprodução humana do Brasil. O consultório de luxo atraía mulheres de todo o Brasil e até do exterior. Encantada com aquelas pós de criança, com aquela coisa que eu ia ser mãe. Eu não vi o perigo. Até hoje, Vana lembra as palavras de Abdel-Massi. Pode sair daqui sentindo o cheiro do seu bebê. Eu senti o cheiro do bebê. Quando a gente está realizando um sonho, que parecia impossível, e vem uma pessoa com uma varinha mágica e diz que é possível, você não enxerga mais nada. Mas o destino de Vana foi bem diferente desse conto de fadas. Ela foi estuprada naquele consultório durante uma inseminação artificial. O ano era 1993. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que pôr ele na cadeia. Agora, eu, mulher, relativamente pequena, frágil. Porque eu me achava muito frágil. Hoje eu vejo que eu sou mais ou menos frágil. Mas pegar ele assim e levar até a cadeia, eu achava impossível. Vana foi a primeira vítima a denunciar o médico Abdel-Massi. Eu fui violentada não só fisicamente, né? A gente é violentada emocionalmente. Toda mulher que a gente está parada é. Mas, no nosso caso, a gente foi violentada também em nossos sonhos, né? Ao final da batalha judicial, Abdel-Massi teve o diploma de médico cassado e foi condenado a 278 anos em regime fechado, por 48 estupros e atentados ao pudor. Hoje, cumpre pena na penitenciária do Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Durante anos, ele conseguiu escapar da sentença, entre fugas e apelações à justiça. Eu não me conformava, porque até então começou a aparecer um monte de vítimas. E eu fiquei, meu Deus, e ninguém vai prender esse homem? O que é que tem de errado? Vana nunca se conformou. Eu fiquei mais tempo presa em casa do que ele dentro da cadeia. Fiquei quatro anos em casa, porque eu estava com medo. Mas eu fiquei mais tempo encarcerada que ele. Ela passou anos em busca de pistas do abusador. Em 2014, o Domingo Espetacular descobriu o paradeiro do médico. Ele estava em Assunção, capital do Paraguai. Eu imagino que a gente está atrás dele. Abdel Maci usava um nome falso e vivia na cidade com uma mulher e os dois filhos pequenos. A gente não tem mais nenhuma dúvida que Roger Abdel Maci está aqui no Paraguai, em Assunção. Nossa equipe flagrou o médico e a mulher fazendo caminhada no bairro. Andando tranquilamente. Aqui. No dia 19 de agosto, quando o casal levava as crianças na escola, Roger recebeu voz de prisão da equipe de policiais brasileiros e paraguaios. Boa tarde, boa tarde. Eu não quero voltar para lá. Durante todo esse tempo, Vana encarou mais fantasmas. A depressão, a separação do ex-marido e o medo de andar na rua. A violência sexual, ela te deixa uma marca, mas assim, um carimbo para aqueles doloridos, sabe? Este psicólogo explica. Os traumas despertam sentimentos que fazem com que a pessoa tenha uma nova visão de mundo sobre os outros e sobre si mesma. Pode ter um lado positivo que faz crescer a força interior de um indivíduo ou negativo, que impede a vítima de lidar com a situação. Tem pessoas que elas acabam tendo um branco, né? Ela apaga da memória algumas partes do trauma, do episódio, que elas não conseguem lembrar. Outras já têm dificuldade de esquecer. Hoje, a mulher de 62 anos vive em Celorico da Beira, uma pequena cidade portuguesa. O atual marido, Jorge, ela conheceu na internet. Meu marido me ajudou muito, esse portuguesinho aqui. Porque ele foi uma pessoa que não teve pressa, como a maioria dos homens às vezes tem, né? Não é fácil você mexer com uma mulher que passou por isso. Há dois anos, Vana recebeu o diagnóstico de câncer de mama. No meio do tratamento, soube que a doença se espalhou. Ela teve que remover a mama esquerda, tem metástases na perna direita, joelho, coxa, quadril e uma costela. Usa remédios à base de morfina para amenizar as dores. Muitas vezes o paciente descobre, e como qualquer um, quanto mais normal possível o paciente, ele vai sofrer, porque é uma notícia difícil. Mas aquela notícia tem prazo para durar. E nós nos surpreendemos com a capacidade de resiliência, com a capacidade do ser humano de encarar. E posso dizer que, através da minha experiência, a maioria, se não todos os pacientes, saem completamente modificados ao final do tratamento com uma mudança do aspecto psicológico. Minha vida mudou, porque não tem cura. Não é um fato. E tempo de vida é relativo. Eu estou muito forte. Diante de tudo que passei. Mas Vana não está sozinha nessa batalha. Tem dias um pouco difíceis, que ela vai um pouco abaixo, mas tentar arribar, tentar levantá-la para cima, a moral e o físico também. Controla os comprometidos, que é para ela não abusar nas dores, para estar mais ou menos sempre consciente. É meu doutor amor. É, João? É. A irmã de Vana mora em São Paulo. Conta que ela sempre foi muito alegre, até que tudo aconteceu. Que ela é uma fênix. Ela ressurge da cinza, sempre. Eu esperava que isso não fosse derrotá-la. Essa doença é cruel. Mesmo depois do trauma, Vana não desistiu de buscar justiça, não só para ela, mas para outras vítimas. A irmã recebeu a notícia da doença com surpresa. E espera que Vana siga como exemplo para as mulheres. Vana ainda espera aprovar uma lei para proteger as vítimas de abuso. Ela criou uma ONG, chamada Vítimas Unidas, que ajuda outras mulheres, como na descoberta dos abusos do médium João de Deus. Ninguém encorajou sozinho, Ana. Quando você está com um grupo de pessoas, você fica mais forte. Vana quer realizar alguns sonhos. Rever a filha adotiva e a família que deixou no Brasil é um deles. E essa filha cresceu e nos deu essa última flor, que chama-se Lua. É a coisa mais linda, Lua Helena. Por fim, quer ver Roger Abdelmacy indenizar as mulheres pelo mal que fez a cada uma delas. Quando se fala vítima de Roger Abdelmacy, você só imagina mulheres ricas, mulheres isso. Não, é classe média também. Porque um sonho não tem preço. E quer também que ele fique preso, né? De preferência, muitos e muitos anos.